Item 6, processo 48.500, 45.47, 2015 e 64. Recriamento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Abrade, com vistas a autorizar o uso das resoluções homologatórias de tarifas de 2015 sem a componente tarifa de uso do sistema de distribuição, tuas de CDE para cálculo e pagamento de eventuais compensações aos consumidores. Diretor-relator, doutor Antrapeptone, informo que há pedido de sustentação oral. Não está aqui não, não está bem não. Não conseguiu abrir? Deixa eu ver. Mas eu vou entrar no SharePoint aqui. Abriu. Conseguiu? Conseguiu? Não, não, não. Vou começar a ler o relatório. Por meio de cartas de 25 de setembro de 2015, a Abrade, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, requeriu e argumentou que, dentre as diversas implicações do forte ajuste tarifário ocasionado pela parcela A, o encargo do uso do sistema de distribuição, utilizado para fins de dimensionamento de compensações financeiras aos consumidores por transdireções dos indicadores técnicos e comerciais das distribuidoras, sofreu expressivo aumento, motivado principalmente pelo recrudescimento da cota da CDE. E, dessa forma, o impacto econômico financeiro dessas compensações cresceu de forma desproporcional sobre as distribuidoras. E, diante desse fato, a Abrade solicita autorizar de forma cautelar o uso da resolução de tarifário do ano 2015 sem a componente da TUS de CDE para fins de cálculo de eventuais compensações a consumidores e a B, audiência pública para ratificação da necessidade dessa medida, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como observar o sinal econômico necessário para manter a priorização das ações e investimentos para regularização da performance. É o relatório. Existem seis pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante. Inicio convidando o Dr. Nelson Leite, presidente da Abrade. Bom, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar os diretores da ANEL, na pessoa do diretor-geral, Dr. Romeu Rufino, e dizer que esse tema, nós estamos com um pedido aí desde 2015, que nós já fizemos um pleito para autorizar o uso das tarifas do ano de 2015 sem o componente da TUS de CDE, porque, na realidade, com a revisão tarifária extraordinária de março de 2015, nós tivemos um aumento muito grande da CDE e, consequentemente, um aumento grande da parcela A, e as compensações, elas cresceram em progressão geométrica, enquanto nós tivemos um aumento na quantidade de ocorrências com queda de qualidade de 110 para 124 milhões de consumidores, nós tivemos um aumento no valor das compensações de 391 milhões para 644 milhões, aumentando 65%. Com isso, já tem dez meses que nós fizemos esse pleito inicial da necessidade de uma decisão para estancar a evasão de recursos em razão das distorções introduzidas pelo caldo do EUSD, e, embora a agência já tenha reconhecido a necessidade de revisão, a proposta contida na agenda regulatória não atende às necessidades distribuidoras, em razão do longo prazo previsto para a sua realização, porque, na realidade, as distribuidoras estão sentindo o efeito disso agora. Então, na realidade, a nossa solicitação é reiterar que seja adotada uma solução expedita e rápida, ou, alternativamente, uma audiência pública segmentada em duas fases com consolidações paulatinas, como já ocorrido nessa agência, por exemplo, a primeira fase com a pauta específica sobre a base de cálculo de EUSD, com efeitos ainda este ano, e uma segunda fase, então, dentro do cronograma da agenda regulatória, com escopo ampliado, avaliando toda a metodologia de estabelecimento de metas, bem como os modelos de compensações. Era essa a nossa sustentação. Muito obrigado. Convido o doutor Paulo Henrique Silvestre e o doutor Jaconias, ambos representando a CPFL. Ah, sim, é porque havia aqui a... Ok, mas vocês vão dividir o tempo ou não? Não, não, cada um é. Tá, então é porque tinha sido informado aqui. Ok, então primeiro o doutor Paulo Henrique Silvestre. Ok, então, inicialmente, doutor José Jaconias Jaguiar. Muito bom dia a todos. Cumprimento a diretoria da ANEL, a pessoa do diretor-geral. Uma satisfação estar aqui retornando em 11 anos. E observo, quero fazer um registro, que a evolução, o processo que essa agência tem feito, fica demonstrado aqui nesses poucos minutos que eu passei aqui, observando a grande evolução do processo, da estrutura processual. Então, meus parabéns à agência. Senhor relator, em setembro de 2015, as distribuidoras do país solicitaram a ANEL revir a base de cálculo das compensações da qualidade do serviço, pelo fato da CDE ter passado a incluir custos estranhos ao uso dos temas de distribuição, tais como CCC, indenização de ativos na renovação das concessões, compensação de efeitos da não adesão à renovação por parte de geradores e os subsídios tarifários. Naquela época, as distribuidoras já haviam identificado que a nova CDE, a medida provisória 579, de 2012, e a Lei 12.839, de 2013, ao passar de R$ 1,7 bilhão em 2014 para R$ 22,06 bilhões em 2015, traria grande dificuldade para os seus resultados operacionais. Importante lembrar que também, a partir de 2015, um manual de contabilidade da ANEL passou a exigir que as multas e compensações, antes classificadas como despesas financeiras, no grupo de multas regulatórias de devolução a consumidores, passassem a ser classificadas como despesas operacionais na conta, gastos e versos do novo plano MCSE. Realmente, quando analisamos os dados da distribuidora do país, o grupo Energiza não é exceção. O resultado de 2015 foi devastador para uma evolução da qualidade de serviço, que no agregado de nossas empresas, não indica uma correlação adequada. Então, nós tivemos, em 2013, uma participação de contribuições, de compensações, da ordem de R$ 34 milhões, passando para, em 2014, R$ 39 milhões, e em 2015, R$ 65 milhões. No momento em que essa diretoria se reúne para deliberar sobre o pedido da BRAD, é necessário, de nossa parte, alertar para a destruição de valor que vem sendo vítima às distribuidoras, decorrente de um efeito colateral da aplicação da lei sobre os procedimentos técnicos previstos no PRODISTE. É papel da ANEL identificar, tempestivamente, eventuais distorções resultantes da aplicação de novas legislações, calibrando seus regulamentos para que o incentivo regulatório não seja tão violentamente alterado. alertada do problema em setembro de 2015, a ANEL irá avaliar o problema. Agora, tendo as distribuidoras assumido os prejuízos decorrentes dessa anomalia legislativa desde então, em um cenário de queda expressiva de mercado, dificuldades econômicas e financeiras, a nossa expectativa é que a ANEL considere o pedido de medida cautelar da BRAD para estancar essa sangria de recursos, que não se correlaciona diretamente com a qualidade final dos serviços prestados aos consumidores. Em caso de necessidade de realização de uma audiência pública, para referendar tal decisão, que a mesma se dê, a partir de um cronograma expedito, recurso que já vimos essa casa adotar em outros episódios. Não podemos esperar mais seis ou oito meses para ver essa questão resolvida. Esperamos, fortemente, que o posicionamento da agência frente ao problema seja uma questão de semanas. Por fim, gostaríamos de lembrar que a nova CDE não foi um problema que afetou apenas os distribuidores. Associações representativas de grandes consumidores conseguiram liminares na Justiça para não pagar determinados itens do orçamento do CDE. Os senhores vejam que, curiosos, ao pagarmos a compensação, compensações para os consumidores, a nova CDE deve ser considerada na base de cálculo para as distribuidoras, aumentando artificialmente o desembolso destas. Mas, ao mesmo tempo, consumidores de segmentos importantes do mercado obtêm liminares na Justiça para não pagar esse mesmíssimo aumento na CDE. Confiamos que, após tantos meses, a NEO tome uma ação efetiva corrigindo essa distorção, pois entendemos ser aqui o caminho legítimo para tratamento dessas questões setoriais, em prol do equilíbrio entre obrigações e direitos de nós, concessionários. Muito obrigado. Eu convido o Dr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representando a CPFL. Bom dia, senhores diretores presentes. Vamos comentar sobre o impacto na TUDE nas compensações. Como já foi dito, em 2015, houve um aumento da cota da CDE de mais de 800%, devido ao aumento dos subsídios tarifários, transferência de recursos CCE e RGE, e também a redução do aporte do tesouro à CDE. Isso foi compensado pela tarifa de uso do sistema de distribuição nos processos tarifários, que impacta o encargo de uso que é calculado para as compensações. Então nós verificamos no grupo CPFL que o aumento, o reajuste na tarifa de uso foi da ordem média de 60%. No Brasil, a Brade já comentou, houve um aumento de mais de 64% na média, mas especificamente a CPFL paulista, a gente verifica um aumento de 115% no aumento das compensações que eu vou mostrar em seguida. Estratificando os dados, a gente verifica que de 2012 a 2014, há um comportamento uniforme ali das compensações, na faixa de 5, 6 milhões ao ano, e em 2015 saltou para 13 milhões e meio, um aumento de 115%. O valor médio por cliente também vinha tendo um comportamento uniforme, na faixa de 1,56%, aumentou para 3,28%. E o valor médio por compensação também houve um aumento ali da ordem de 71%. Alguém poderia dizer, não, mas deve ter havido mais compensações. Quando a gente olha compensações por DEC, a gente vê que para o mesmo DEC houve um aumento, se a gente considerasse que o DEC se manteve, houve um aumento de 93%. Então, mantendo a mesma qualidade, nós tivemos um impacto na CPFL paulista de 93%, só por conta desse aumento de 800% na CDE. Então, o nosso pleito é no sentido que a diretoria defina agora, de forma expedita, a medida cautelar solicitada pela BRAD, para estancar esse impacto violento, antes mesmo dos estudos que vão ser feitos com mais calma e com mais tempo. Seria isso. Muito obrigado. Convido o doutor Luiz Antônio Corrêa Gasulha Jr., representante da ESA da Tropal. Bom dia, senhores diretores, demais colegas aqui presentes. Eu vou me reportar o que os demais colegas disseram para evitar repetições, mas eu trouxe um dado diferente aqui, um estudo específico da ESA da ESA da Tropal, que em 1998 nós tínhamos uma relação de encargos setoriais e parcela B de 10%, e no ano passado ele chegou a 152%. Isso mostra o impacto que esses encargos setoriais têm feito nas companhias e, naturalmente, no volume de compensações. Então, resumidamente, para estancar esses impactos financeiros e essas distorções que nós entendemos haver no modelo, nós estamos solicitando a abertura de uma audiência pública expedita, como o doutor Jaconias informou, mas cautelarmente seja acolhido o pleito da BRAD de exclusão da TUD-CDE, do cálculo das compensações. Obrigado. Convido o doutor Tibúrcio Gurgel, representante da Equatorial Energia. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a senhores diretores, bom dia a todos. Vamos falar um pouco sobre o EUSD, esse abrupto aumento que tivemos nas tarifas e que causa e transtorna todas as empresas. Eu quero lembrar que o EUSD, a definição mais simples dele é que ele é um cálculo... Ele deveria representar o encargo de uso do sistema. Ele é o que representa o uso das instalações de distribuição. O EUSD, basicamente, é em função da tarifa de uso do sistema de distribuição, que leva em consideração a TUD de transporte, os encargos de transmissão, os encargos também que são específicos da distribuidora, o OC, a remuneração de capital, depreciação, encargos e custos operacionais, além dos encargos e perdas. Esse EUSD é base de cálculo para as compensações por transgressões de indicadores comerciais e técnicos, conforme a fórmula colocada. O que tem acontecido? Basicamente, em 2015, houve um aumento expressivo na CDE, que teve seus objetivos aumentados, já colocado por todos os outros. O que a gente vê é que não há um aumento das transgressões. A gente percebe aqui, pelos dados da Electro, que tanto os indicadores técnicos como os indicadores comerciais têm permanecido na mesma faixa, têm permanecido constantes. E o pagamento pela Electro aos consumidores tem dobrado. Ele passa aqui de 2014 para 2015, simplesmente ele dobra. O que causa isso? Basicamente, o que causa isso é um aumento expressivo da CDE. O aumento da CDE em 2015, na ordem de 1000%, representou um aumento na TUSD da Electro de 350%. São aumentos nunca verificados, ou pelo menos verificados, somente antes do plano real. E isso traz com que a TUSD, que representa o custo da distribuidora, perdeu a função, perdeu a natureza só de uso. O que está colocado de CDE dentro do cálculo da USD, são totalmente impróprios ao uso da distribuidora, ao uso da rede da distribuidora. A CDE incorporou a CCC, que nada mais é do que custo de compra de energia para sistemas isolados. A CDE incorporou a RGR, que é o pagamento da invenização dos ativos renovados. A CDE também incorporou os subsídios tarifários, que estavam contemplados dentro da tarifa. E, além do mais, a CDE tem o PROINFA, que refere-se também à compra de energia. Para as empresas da região sul-sudeste, isso é gravado, porque ao incorporar esses outros custos dentro da CDE, há uma alteração na forma do rateio da CDE. Isso sobrecarrega muito mais as regiões sul-sudeste e centro-oeste do que outras regiões do país. A ANEL, já em 2014, quando alterou a taxa de fiscalização, concluiu que esta deveria ter como base para cálculo apenas a parcela B, porque esta representava o benefício econômico das distribuidoras. Então, a gente entende que, assim como no cálculo da base, como base de cálculo da taxa de fiscalização, o que a gente pleiteia é que o encargo de uso do sistema de distribuição seja calculado somente com base na TUS de fio B, nos custos que representam, a tarifa que representa os custos da distribuição. Nós fizemos uma análise aqui, considerando o valor de 2015, simulando o valor de 2015, sem considerar os encargos, somente com a TUS de fio B. E ele se aproxima muito, o valor que seria compensado pelas empresas se aproxima muito dos valores dos outros anos, sem necessidade alguma de se ajustar ao QEI. Aqui, compensação por continuidade, compensação em técnicas, Na comercial acontece a mesma coisa, excluindo os outros componentes da OEUSD, a TUS de fio B, exclusiva, o valor a ser compensado é muito próximo, um pouquinho maior do que foi nos outros anos. Como as outras empresas e como a BRAD está pleiteando, a decisão que a NEL tem desse ponto é que, para fins de cálculo da compensação da OEUSD, seja considerado apenas a parcela fio B que está que compõe a TUSD, e caso haja necessidade de uma audiência pública, que ela seja iniciada imediatamente, e com o menor prazo de contribuição possível. Muito obrigado. Convido a doutora Cecília Nunes, representante da EDP Energias do Brasil. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos os presentes. O objetivo do grupo EDP aqui é apresentar como a alteração nas cotas da CDE impactou no modelo de compensações que foi fundamentalmente definido pelo TRIPED, redimensionamento das tabelas de indicadores de continuidade individuais, o fator de ponderação Q e o repasse das multas que eram pagas por DECFEC para os limites de continuidade individuais por meio do EUG. Numa análise inicial, a gente pode observar pelo gráfico o comportamento da EDP Bandeirante ao longo desse período, e a gente observa que o modelo vinha até 2014 consistente, guardando uma forte correlação entre os indicadores DECFEC e as compensações pagas. Inclusive, o comportamento decrescente dos indicadores mostra que o incentivo à melhoria contínua foi atingido pela agência. Ocorre que em 2015, a gente percebe que o modelo começou a apresentar algumas divergências. Frente a uma pequena piora nos indicadores da EDP Bandeirante, houve um substancial aumento das compensações pagas aos consumidores. A mesma análise pode ser feita, então, para a EDP CELSA, que também mostra a consistência do modelo até 2014. E quando chega em 2015, surpreendentemente, a gente tem uma substancial redução nos nossos indicadores de continuidade individuais, contra um aumento de 51% nos valores das compensações pagas aos consumidores. Extrapolando, então, o universo e saindo da EDP, a gente verifica ali, naquele gráfico de barras, como foi a variação da TUG para as empresas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é aproximadamente uma média de 47% de aumento, contra um aumento de apenas 15% para as empresas do Norte e Nordeste. O impacto dessa diferença é que a gente, ao avaliar o mesmo gráfico para uma empresa do Nordeste, a gente observa que o modelo matemático usado para as compensações, ele se mantém consistente, guardando correlações, então, entre compensações e indicadores. Com base nessa discrepância regional e nas aparentes distorções do modelo, foi realizada uma análise mais abrangente, de correlação entre compensações e frequência de interrupções. O que se pode concluir nessa apresentação é que, antes da avaliação da CDE, até então 2014, a gente tinha uma forte correlação positiva, ou seja, à medida que houvesse piora nos indicadores, a compensação aumentaria. Após, então, o impacto da CDE, a gente observa uma forte correlação negativa, ou seja, à medida que eu melhore os meus indicadores, a compensação aumenta, ainda assim, perdendo, então, o modelo matemático que foi desenvolvido para as compensações. Portanto, para eliminar as distorções apresentadas e retomar o ajustamento do modelo, o Grupo EDP propõe a alteração do parâmetro de compensação para a parcela B da tarifa e a adequação do fator Q, de modo a estabelecer os mesmos critérios de compensação para os limites de continuidade vigentes à época da definição do modelo. Muito obrigada. Então, agora sim, o Dr. Tiburcio Gurgel, representante da Equatorial Energia. Bom dia novamente a todos. O Grupo Equatorial vem reforçar tanto a preocupação, a necessidade de alteração e a urgência desse tema. Então, para vocês entenderem aqui, eu trago um pouco dos números da CELPA e da SEMAR. A gente vem desde 2012, quando assumiu a CELPA, buscando fortemente a melhoria dos indicadores de qualidade e também os comerciais da empresa. E aí eu trago dados mais recente, de 2013 a 2015, onde a gente vem, em média, reduzindo 25% do DEC e em torno de 20% o FEC. Mas a gente viu, a partir de 2014, a redução das compensações não está acompanhando essa mesma redução dos indicadores de qualidade. Então, assim, de 2013 para 2014, a gente vê uma correlação, por exemplo, do DEC, que foi reduzido em 33%, saindo de 73 horas para 49, e houve também um acompanhamento de 35% da redução dos JICs. só que em 2014 para 2015, a redução, que foi de 22%, também expressiva, e a redução do indicador não acompanhou, ele foi pela metade. Então, quando a gente vê também o global, que a gente reduziu, apenas a redução foi em média 22%, 25% dos dois indicadores, e apenas 16% nas compensações. A SEMAR também acompanha essa mesma proporção, né, de redução. Então, assim, a gente entende que houve um impacto, sim, para as distribuidoras, também, em Norte e Nordeste, com relação a essa nova CDE, e também com relação a outros itens que a gente entende que não devem compor o cálculo do EUG. E aí, reforçando aqui o pleito das demais distribuidoras, é que ocorra, de forma emergencial, a abertura de audiência pública, para tratar especificamente desse tema, e que se utilize para cálculo do EUG, a parcela que é realmente a responsabilidade da distribuidora, que é a fio B, tirando os demais componentes de energia. Citou-se aqui CDE, mas a gente cita o PROINFA, que tem a natureza, que é energia, né, que era para ser parcela A. Então, fica o reforço da necessidade de se urgenciar esse tema, de dar um tratamento emergencial, para que realmente as distribuidoras parem de pagar uma conta que não é delas, né. Obrigado. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, antes da fundamentação, só registrar e cumprimentar aqui o nosso ex-diretor, doutor Jaco Nias, diretor fundador aqui da agência, é muito importante para a gente a sua constatação, o seu reconhecimento, pela evolução das práticas da ANEL, e a constatação da nossa firme busca pela transparência. E aqui eu também não posso deixar de observar que constatamos também a sua evolução e desenvoltura com a tecnologia, já até usando o smartphone e tudo aqui na sua sustentação. Bom, com fundamentos no pedido cautelar, a associação alegou que a expressiva majoração da cota CDA em 2015, se retrata e se extrai das sustentações que foram aqui proferidas, impactará o valor das compensações financeiras aos consumidores por violação aos indicadores de qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, de forma desproporcional à degradação da qualidade dos serviços, o que ficou muito claro na última sustentação pelo representante da SEMAR. As críticas, situações econômicas e financeiras pelas quais passaria o segmento de distribuição. Bem, a Procuradoria Federal, Nanel, esclareceu que no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimelhança das alegações apresentadas, ou seja, a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável, ou seja, de difícil reparação, que seria o perigo na demora. O exame dos autos permite concluir que nem a verossimelhança das alegações apresentadas, ou seja, a fumaça do bom direito, nem o fundado receio do dano irreparável, de difícil reparação, o perigo da demora, se encontram presentes no caso, o que desautoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Com efeito, os argumentos apresentados pretendem demonstrar na realidade a suposta ausência de razoabilidade da própria regra de cálculo das compensações financeiras por violação aos indicadores de qualidade. Os argumentos não indicam a probabilidade da existência de direito, pois não há direito à alteração de normas. Acresce-se que, conforme informado pela SRD, outros fatores, não apenas a CDE, produziram um aumento do valor das compensações aos consumidores em 2015, como a expressiva degradação da qualidade relativa medida pelo Indicador Desempenho Global de Continuidade, o DGC. Esse indicador, que representa a média das relações entre o valor apurado e o limite de DEC e FEC, é diretamente proporcional às compensações pagas e usado para construir o ranking da continuidade. O indicador DGC Brasil passou de 1,05 em 2014 para 1,11 em 2015, o que demonstra a degradação da qualidade. A SRD destacou ainda o incremento substancial das compensações por descontinuidade de algumas concessionárias, decorrente da expressiva degradação da respectiva qualidade, o que, em certa medida, também distorceu a média Brasil. A superintendência observou que a elevação da CDE também impactou os consumidores, haja vista a majoração das próprias tarifas de energia elétrica. Argumentou que a regra prevista no módulo 8 do PRODIST faria sentido, pois as compensações pela má qualidade de serviço deveriam ser proporcionais ao valor pago pelo serviço. Então, a tarifa foi também significativamente e sobremaneira impactada pela CDE. Lembrou ainda a SRD que reduções tarifárias, ainda que não acompanhadas de melhoria da qualidade de serviço, igualmente implicariam reduções nas eventuais compensações devidas, como ocorreu após a publicação da medida 579, a MP 579, de 2012. E, da mesma maneira, entende-se que alegações genéricas de dificuldades financeiras desacompanhadas das respectivas comprovações caso a caso, não são suficientes para demonstrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual também está ausente o perigo da demora. Assim, ausentes os requisitos da fumaça com direito do perigo da demora, deve-se indeferir a medida cautelar pleteada e melhor sorte não cabe ao pedido de abertura de audiência pública, pois nos termos da resolução normativa 273, em regra, a realização de audiência pública deve ser decidida no âmbito de processo administrativo referente ao seu objeto, o que pressupõe o exame do tema pela agência, usualmente mediante nota técnica das unidades organizacionais competentes. E nota-se que nos autos do processo 1187, de 2015, foi instaurada a audiência pública 15, de 2016, objetivando obter subsídios para elaborar a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN1618. E na audiência pública foram apresentadas contribuições para incluir na agenda a alteração do reculamento que trata das compensações, modificando a base de cálculo pleito idêntico ao representado pela BRAD. E da nota técnica conjunta de diversas superintendências da ANEL, a nota técnica número 2, de 17 de junho de 2016, que fez a análise dessas contribuições, destacou-se que entendemos que a regulação da continuidade do fornecimento na distribuição tem vários pontos com necessidade de aprimoramento, como o tema objeto da contribuição. No entanto, entende esse grupo técnico que aprimoramentos devem ser tratados de forma conjunta e apenas após o término da atividade, elaborar estudo para avaliação de custos relacionados à confiabilidade do serviço de distribuição e que, no momento, entende-se que não é possível prever um cronograma para essa atividade no que diz respeito ao bienio 16-18, ou seja, entre 17 e 18. Verifica-se que a agenda regulatória indicativa para o bienio 16-18 foi aprovada pela portaria 4036, de 21 de junho, sem previsão de debate sobre o tema demandado pela BRAD. Assim, por considerar então que o pedido foi analisado e decidido no processo 11-87-2015, oriundo da audiência pública 15-16, deve-se também indeferir o pedido de abertura de audiência pública. A partir de tais argumentos de consta no processo 48-500-0045-47-2015-64, voto por conhecer os pedidos apresentados pela BRAD na carta de 25 de setembro de 2015 para autorizar o uso das resoluções homologatórias de tarifas de 2015 sem a tarifa de uso do sistema de distribuição dos CDE para cálculo e pagamento de eventuais compensações aos consumidores e no mérito negar o provimento ao voto. Em discussão? Eu gostaria inicialmente de parabenizar o espaço da sustentação oral, eu acho que foi muito convencente na defesa da visão da distribuidora, também cumprimentar o ex-diretor Jacone e você surpreendeu que todo mundo entrou agora de vez na cibernética, está muito moderno, também com o André a nossa satisfação de ver a sua evolução tecnológica, isso foi muito importante, Jacone teve um papel importante aqui na constituição aqui da ANEL, mas eu gostaria de trazer alguns temas para reflexão, fruto do que foi apresentado na sustentação oral, o primeiro é que evidentemente houve um aumento considerável da CDE, esse aumento da CDE teve um impacto muito grande na tarifa, é tanto que nós fizemos o reajuste extraordinário, mas no final quem está pagando é o consumidor, o consumidor também teve um impacto muito grande na sua tarifa e evidentemente, diferentemente de qualquer produto, energia é um produto diferente, quer dizer, o fato do consumidor pagar muito mais por esse produto em alguma medida não significa dizer que ele teve também uma melhoria da qualidade equivalente. em algumas situações nós temos até uma degradação da qualidade apresentada ao consumidor, portanto, eu gostaria de dizer que esse aumento proporcional da compensação se dá também pelo fato de ter aumentado consideravelmente a tarifa. E quando nós falamos em compensação, nós precisamos estabelecer o conceito, quando você compensa é porque algo aconteceu e você está tentando remediar de certa medida. Então, trata-se de uma compensação. Portanto, essa compensação, em função dos valores que foram apresentados, quando nós avaliamos a média do Brasil como um todo, nós percebemos que, por incrível que pareça, o remédio regulatório, não tem sido, pelo menos a dosagem, não tem sido satisfatória, uma vez que a gente observa um aumento considerável do quantitativo de compensação. O ideal é que, por conta desses valores que estão sendo apresentados, e aí, a gente percebeu aí no último slide da Semar e da Celpa, mas isso não é a média do Brasil, quando nós fazemos a avaliação da média do Brasil, pelo contrário, o número de quantidade que está sendo apresentado na média do Brasil como um todo, tem sido aumentado. uma leitura que eu podia fazer é que parece que o remédio ainda não está sendo satisfatório. Ora, eu acho que a estratégia que deveria ter sido adotada na minha avaliação era no sentido de que, olha, estamos fazendo um esforço para reduzir os quantitativos. Essa sim é que é a estratégia. É como se eu tivesse, por exemplo, na minha avaliação, essa estratégia está equivocada, é como se eu tivesse uma doença, é como se nós estivéssemos estabelecendo aqui uma dosagem do remédio e ao invés de eu tratar da questão fundamental que é a doença, eu estou tratando aqui da redução da dosagem do remédio, não. Nós temos que atacar as questões fundamentais que é a DEC e FEC, uma vez isso diminuído, consequentemente, isso tem uma correlação com a redução também da compensação. portanto, eu concordo com o encaminhamento que está sendo dado aí pelo relator, no sentido de que existe, da mesma forma que a compensação está aumentando, isso é decorrente do aumento da tarifa para o consumidor. E nós temos a certeza de que esse aumento da tarifa para o consumidor não tem uma correlação também da melhoria equivalente do serviço que está sendo prestado pelo consumidor, quando nós analisamos a média da distribuição do Brasil como um todo. Também queria fazer alguns comentários, também em linha com os demais diretores, cumprimentar o doutor Jaconias, realmente que foi nosso ex-diretor aqui durante oito anos, depois como superintendente, também nos ajudou em processo de intervenção administrativa, então, doutor Jaconias, essa evolução da casa que o senhor reconhece, agradeço aqui o reconhecimento, também certamente teve muito da sua ajuda, da sua contribuição e que certamente ajudou a construir, a fazer essa casa anel com o reconhecimento que hoje ela tem da sociedade. Com relação ao assunto que está sendo debatido, eu acho que ele tem um certo grau de complexidade, sem dúvida, ele não pode fazer uma correlação direta, eu acho que a abordagem que foi feita pelo relator e pelo diretor Reiv, é claro que na medida em que houve um aumento tarifário, é de se esperar que a compensação para o consumidor em função da não entrega do serviço naquele padrão contratado, também tem em alguma medida que repercute isso. Também lembrando lá atrás, quando nós migramos por essa lógica de compensação, que sob a perspectiva da distribuidora não deixa de ser uma certa penalidade, evidente que sim, ela foi feito um estudo para calibrar esse tamanho em função do tamanho das multas que eram aplicadas nos moldes da 6.3 ou com base na resolução 6.3 para ficar minimamente coerente com aquilo que vinha sendo aplicado. Claro, se continuasse agora não compensando não aplicando multa nos termos da 6.3 tendo aumentado a base de remuneração, a multa também seria majorada. Agora, o quanto isso descolou daquela lógica, é claro, quando foi feita aqui a apresentação, as empresas do norte e nordeste pela proporção que participam da CDE, o impacto é proporcionalmente bem menor. As outras empresas o impacto é muito grande. Mas assim, eu quero concordar também que não é um assunto assim tão simples, não pode ser um raciocínio tão direto. eu tenho sensibilidade para o tamanho do impacto que ele produziu. O caso que foi demonstrado aqui, entre outros, o caso da Excelsior, acho que fica claro isso. Na Celpa não é tão evidente, porque lá o impacto do aumento do encargo, como eu disse, é menor. Mas, numa empresa que se buscou essa trajetória de melhorar a qualidade, ainda assim, proporcionalmente a compensação aumentou muito, sugere que tem talvez aí uma certa desproporcionalidade nessa cobrança. Mas não é um assunto, na minha maneira de ver, próprio para tratar numa medida cautelar. Evidentemente, é um regulamento. se houvesse um movimento ao contrário, que tivéssemos calibrado lá atrás, dentro de uma realidade do encargo no patamar que nós temos desde 2015, e houvesse uma drástica redução dos encargos, o que pode vir a acontecer, aliás, torcemos para isso, certamente não seria próprio também a ANEL buscar uma modificação do regulamento para capturar isso. então eu acho que essa certa estabilidade no regulamento e a discussão tem que ser legitimada por um processo de audiência pública, porque isso não é indiferente para os demais consumidores. Então, eu acho que a figura da cautelar aqui não cabe, na minha compreensão, assim, mas o método também talvez não couberse a nível do recurso, como o Caminho diretor relatou, a abertura da audiência pública. Mas eu queria ouvir o Matar para ver que eu saiba isso está sendo estudado. Matar, você podia, por gentileza, nos informar um pouco mais quando nós já evoluímos nesse assunto. O Dr. André relatou aqui, mas talvez você tenha informação a mais como é que estamos com esse estudo. Por favor, está desligado o seu microfone. Bom dia a todos. Nós contratamos lá no meio do ano passado, junto do projeto Meta, uma consultoria para fazer estudos de confiabilidade. Esses foram cinco relatórios entregues durante o segundo semestre, o primeiro semestre de 2016. O último relatório foi entregue agora no dia 28 de junho e a gente pretende com esses relatórios depois de avaliá-los abrir uma consulta pública nesse primeiro segundo semestre de 2016 e uma abertura de uma audiência pública, se possível, ainda nesse segundo semestre depois da análise das contribuições da consulta. Esse é o que consta da agenda regulatória de 2016. E, de fato, a questão da agenda regulatória, é claro, como ela é concebida, é uma agenda indicativa. O fato de não estar na agenda ou não estar na agenda no prazo, eu acho que aqui, na minha compreensão pelo que foi feito aqui em termos de apresentação nas sustentações orais, eu acho que o assunto merece ser talvez feita uma análise que é o que já está sendo feito um pouco mais aprofundada para verificar se no curso dessa análise, mas com a brevidade que o assunto requer, eventualmente fazer uma discussão na trajetória que está desenhada, quer dizer, uma consulta pública, eventualmente uma audiência pública e se for o caso revisar o regulamento eu imagino que numa perspectiva mais ampla, não só pontualmente, eventualmente calibrar a questão do encargo. Porque conceitualmente é uma outra discussão que se faz até com relação à própria questão da base de cálculo das penalidades no âmbito da meia-3, até se deveria excluir certos itens, por exemplo, os encargos setoriais ou não, porque isso é pouco, praticamente nada a gerenciar pela distribuidora. Mas eu acho que no âmbito da compensação, primeiro assim, tem esse conceito que foi abordado que eu acho que nunca devemos perder de perspectiva, ou seja, a compensação é uma, como o nome sugere, é uma certa, tem que guardar uma certa correlação com aquilo que se pretende compensar, ou seja, é um serviço não prestado que ele tem um certo padrão de custo, uma tarifa que é levada em consideração, faz parte da tarifa atua no caso CDE. Agora, de fato, eu acho que essa proporção que foi mostrada, ela se distancia um pouco daquela lógica, o Matar, exatamente conhece, o Jaconias, conhece muito bem o próprio Paulo Henrique, que trabalharam naquelas discussões, ele se distancia de uma maneira importante daquela correlação que foi feita das penalidades versus as compensações. Então, eu acho que o estudo, que o assunto merece uma certa análise, uma certa reflexão, eu entendo que merece, mas concordando aqui com o encaminhamento que propõe o relator, eu acho que não no âmbito desse processo, é um estudo que se dá a derivar a necessidade de fazer uma modificação no regulamento pelo caminho normal, talvez com a atenção e com a prioridade ou com a urgência que o assunto requer. Ok, então, em votação. Qual o relatório? Eu também voto com o relator. Também acompanha o relator. Eu também voto com o relator, aí ficando claro, então, que a SRD vai seguir com esse estudo com a brevidade que for possível para a gente retomar essa discussão e, portanto, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos apresentados pela Abrade na carta aí mencionada de 25 de setembro de 2015 para autorizar o uso das resoluções homologadas, desculpa, autorizar o uso das resoluções autorizativas de tarifas de 2015 sem a tarifa de uso do sistema de distribuição, tarifa de uso do sistema de distribuição chamada TUD-CDE para cálculo do pagamento de eventuais compensações nos consumidores e, no mérito, então, negar-lhe provimento tanto no sentido da cautelar como da abertura da audiência pública no âmbito desse processo. Próximo item.